As Barbies de fogo e gelo estão grávidas. Observe a jornada da gravidez aqui em Lalilu. Vamos começar com o visual de Carol. Prenda o tecido com afinetes e corte o excesso. Cole as bordas com cola quente e vire do lado correto. O vestido está quase perfeito. Mais algo está faltando. Corte uma abertura no meio. Cole com cola quente na parte inferior. Eu quero mais penas. Elas se parecem tanto com chamas. Cubra o tule com penas. E acrescente algumas no decote. Decore o tecido com strass vermelho. Carol, parece ótima. Querido, estou de volta da minha prova. Você gostou do meu novo visual? Uau, você parece que está pegando fogo hoje. E eu espero ter dito a coisa correta. Estou sempre nervoso perto de Carol. Pode apostar. Me sinto tão empolgada hoje. Wendy também está grávida. Faça um vestido justo. Cole. E apare o excesso. Vire do lado correto. Experimente. Não pressiona a minha barriga. Incrível! Decore o topo com fita de strass. E adicione algumas alças aos ombros. Wendy brilha como um lindo floco de neve no centro das atenções. Oi, docinho. Eu trouxe suas flores de cristal favoritas. Obrigada. Adoro que elas nunca murcham. Mal posso esperar para conhecer nosso bebê. Nossa família Igna precisa ser extremamente cuidadosa. Remova a rolha e pinte o tubo de vermelho. Corte um pedaço de canudo. Queime as bordas. E cele o fundo. Faça uma alavanca e uma parte superior com canudos. Adicione um adesivo de fogo. No caso de algo explodir em chamas, podemos usar esse extintor de incêndio. Quem está aí? Ah, minha mão dói. Ups. Esqueci que sua barriga é como um vulcão. Preciso de um extintor de incêndio agora. É uma noite perfeita para assistir filmes. E o Andy decidiu assistir A Era do Gelo. Querido, está tão quente lá fora que eu não tenho sorvete suficiente para me refrescar. Você quer um pouco? Você pode comer o resto. Eu estou congelando o meu cérebro. Ah, não. O cabelo de Jim está todo congelado. O marido de Wendy não consegue tolerar essas baixas temperaturas. Cole um pequeno chapéu e um pompom brilhante. Vamos experimentar em Jim. Combina tão bem com ele. Eu continuo ficando doente. Não se preocupe, eu vou cuidar de você. Primeiro você precisa de um chapéu quentinho. Então, vou fazer um chá bem quente para você. Pegue uma caneta com um squeeze em forma de sorvete. Remova a haste de tinta. Fizemos um travesseiro macio. O Andy decidiu tirar uma soneca. Mas o bebê não estava com vontade de dormir. Ai, ele é muito quente. Jim, use esse ventilador. Realmente vamos precisar esfriá-lo. Tenho uma ideia melhor. Uma almofada gelada. Finalmente está frio o suficiente. SOS, alarme de incêndio. Minha esposa está prestes a dar à luz. Pegue seus instintores de incêndios. Senhor, acalme-se. Tudo vai ficar bem. Estamos cobertos de cinza. Ele estava certo. Eu te disse. Espero que não tenhamos que chamar o corpo de bombeiros. Parabéns. É uma menina. E ela é completamente saudável. A temperatura dela estava acima de 200 graus. Mas tudo bem. Estávamos todos aqui esperando por isso. É hora de ir para o hospital. Você está com suas roupas quentes? Temos mais uma paciente em comum hoje. Teremos que ligar todos os aquecedores depois que ela sair da sala. E o Andy teve uma menina no mesmo dia. As novas mães saíram do hospital juntas. Precisamos ligar o aquecimento. Não está quente o suficiente aqui. Não. Está muito quente aqui. Precisamos de um ar frio. Preciso da temperatura mais baixa possível. Você venceu. Eu coloco meu chapéu. Querido, você está com frio? Vou usar essa bolsa de água quente por enquanto. E depois vou me aquecer na volta de casa. Dobre um papel de espuma ao meio e desenhe os contornos. Recorte. Aplique cola quente e liga as duas metades. Enche a garrafa com espuma. Feche a garrafa com uma rolha. Agora aqueça. Vamos fazer um berço de fogo. Precisamos de uma cesta de plástico. Cubra com tinta acrílica preta. Adicione destaques para que pareça metal antigo. Corte quatro pedaços retangulares de papel colorido. Podemos usar laranja e amarelo para fazer as chamas. Cole as peças e faça paredes. Cubra o papelão com tecido vermelho por dentro. Cubra o colchão também. Agora o bebê estará quentinho e aconchegante em sua cama. Apare espeto de madeira e cole nos cantos. Pinte as bases de preto. A bebê usa roupas feitas de fita dourada. Enrole a fita e prenda um strass brilhante na cintura. Podemos colocar a bebê para tirar uma soneca à noite. E assar alguns marshmallows durante o dia. Que berço útil! Carol estava embalando o bebê enquanto o marido voltou para casa. Você comprou esse berço no departamento infantil ou no camping? Esse berço parece uma grelha. Você está certa. Nosso bebê vai queimar as partes de madeira. Ah, agora eu posso aquecer as minhas mãos e depois contar uma história ao bebê. Vamos fazer uma banheira de gelo. Cubra com tinta acrílica branca. Reaplique cola Elmer. E polvilhe com glitter. Faça pernas com espetos transparentes. Precisamos de quatro peças no total. Parece bastante estável. Agora vamos trabalhar na decoração. Esse banho parece mágico. E combina tão bem com o resto do banheiro. A mamãe decidiu dar banho no bebê. Usei minha magia para fazer um banho de gelo para você. Olha só esse pato. Vocês querem ser amigos? Ah, parece que o bebê congelou o pato. Você nunca vai ficar doente quando está frio lá fora. Você é uma garota realmente gelada. Vamos fazer uma mamadeira em forma de pingente para o bebê. Pegue três miçangas de cristal e cole uma na outra para fazer uma garrafa. A bebê adora. Mamãe e papai pegaram a mamadeira de gelo para beber. E água derretida do iceberg para eles. Pinte uma miçanga maior de branco. Desenhe pimenta. Cole uma pequena pérola em um gargalo. Quem adora comida picante? Leite com pimenta. Hum, tão gostoso. O bebê está com fome. É hora do jantar. Ei, você tem certeza que ela pode comer chili? Isso realmente queima. Não se preocupe. A pimenta chili é muito boa para ela. Realmente ajuda a acalmar. Vamos fazer um carrinho de trenó. Cubra metade de uma saboneteira com tinta acrílica branca. Realce com tinta prateada. Corte um pedaço para a parte superior do carrinho de papel de espuma de glitter. Não é fácil. Cubra as laterais com uma tira brilhante. Prenda canudos como esse. Essa será a parte inferior. O que vem a seguir... Vamos prender as rodas. Hoje temos uma entrega especial. Faça esquis com palitos de picolé. Quase pronto. Só precisamos pintá-los de prata. Cole os esquis no carrinho. Faça uma alça com um canudo. Puxe. E dê forma certa. O carrinho está quase pronto. Coloque um cobertor macio dentro. Aplique a cola Elmer e polvilhe com pedaços brilhantes de gelo. Adicione e extraz no topo. Decore tudo com pompons com neve e flocos de neve delicados. O frio não incomoda bebê em um carrinho como esse. Levei a bebê para passear e o tempo ficou quente e ensolarado. Foi horrível. Eu disse que precisávamos fazer a rodas extras. O que aconteceu? Você não gosta de tempo quente? Ok. Vou consertar isso. Posso fazer nevar onde eu quiser. Sim, o tempo está bom de novo. Agora eu posso usar os esquis novamente. Vamos! As meninas são tão diferentes. Mas elas gostam de brincar juntas. Uma gosta de tomar banho de lava. E a outra adora banho de neve. Todas são diferentes. Mas ser amigos significa aceitar as diferenças. Curte esse vídeo e se inscreva em Lalilu para conferir os novos vídeos incríveis sobre bonecas e brinquedos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho